O Inter retomou a bola com o D'Alessandro, tocou na esquerda para Bruno, não tem ninguém na área, Bruno tentou a fita, bateu em cima do Diogo Barbosa, ganhou pelo menos o arremesso de mão lateral para o Internacional, o placar é 0 a 0, é na movimentação do time Colorado, bola cobrada para trás, vai chegando no domínio de bola do time do Internacional, centrou a bola do Nicolópez, Nicolópez dominou, tocou para o D'Alessandro, D'Alessandro girou corpo, tocou caindo um jogador do Inter por ali, Alcanhar na bola, voltou para o Edenilson, o Edenilson sentou, voltou do lado esquerdo, bate para o gol, bateu, voltou para o Patrick, pode bater, bateu, desviu! Gol! Gol! Do Internacional! Na sorte, na sorte, eu disse, eu disse que ele ia fazer hoje! Patrick para o Internacional! A bola dividida, um lance difícil, ele dominou com a perna esquerda, bateu, a bola chegou a desviar na perna do jogador do Palmeiras, foi morrer no fundo do gol! O Inter está fazendo o primeiro gol na partida, o Inter quer se classificar! E você, torcedor colorado, agite a sua bandeira, porque o Inter está na frente! E vem comigo, Mar Vermelho e Branco! Pula comigo, povo colorado, porque o nome da feira é Patrick! Vai, garoto! Acima o teu nome na história do jogo, Patrick é o nome da fera, e o Inter está na frente, o A0 colorado, o Bárbara Macedo! E é o bigode grosso, o Patrick no rebote do Edenilson, botou na perna esquerda e chutou para o fundo da rede, nem teve o que o Everton fazer! O A0 e o Inter vai se mantendo vivo na Copa do Brasil! O Internacional, muito superior à equipe do Palmeiras no jogo, vinha criando oportunidades, na sétima oportunidade, foi ele, o jogador que joga pela força, pela raça, pela vontade, e não tem bola perdida para ele! Patrick, na sorte, e no chute de fora da área, abriu o placar, Internacional 1, Palmeiras 0! Primeiro gol de Patrick na Copa do Brasil, com esse resultado, a partida está indo aos pênaltis, falta mais um gol para a classificação colorada! Olha só, hein, olha só! William Bigode dominou o centro, tocou com a traça para o jogador Marcos Rocha, jogando aqui do lado esquerdo, na tabela rápida, chegou, fiscou, regou no gravado do Patrick, Felipe Melo, jogadaça, foi a pressão, é pênalti! É pênalti para o Palmeiras! Jogadaça do Felipe Melo, hein? Jogada espetacular do Felipe Melo, é pênalti para o Palmeiras, seu relato, César Vai! Pênalti para o Palmeiras, incontestável, porque o Felipe Melo ingressou dentro da grande área a dribles, passou por três jogadores, ia fazer o gol, porque tinha só o Marcelo Lomba à sua frente, que estava no seu último movimento de desespero para evitar o gol do Palmeiras. Felipe Melo levou um encontrão sem bola, a bola já estava à frente e ele tomou o toque sem bola, portanto, na hora eu cravei pênalti para o Palmeiras, bem marcado pelo árbitro da partida, Rafael Trás, que agora está cumprindo a formalidade com o árbitro de vídeo, né? Está ouvindo, né? Está ouvindo, mas olha, o cravo daqui, ele foi tocado sem a bola, foi pênalti! E aí, Clarene, e agora, hein? Eu fiquei meio que na dúvida aí, na minha percepção, ele se jogou. Agora é o seguinte, você, torcedor colorado, cruze os dedos. Eu vi o replay aqui, foi, houve o toque por trás. Maravilha, então está ok, a Clarene já confirma que houve o pênalti, vai vendo o VAR! Ele vai assistir o VAR! Olha, olha, Renan, na minha percepção, na minha percepção, ele só vai cumprir a formalidade. É, eu também ouvi aqui no lance. E, aliás, Renan, é bom lembrar que poderia ser uma situação de cartão vermelho, talvez. Pois é, bem lembrado, bem lembrado. Porque não subiu nenhum cartão, né, no lance. Bem lembrado. Mas que foi pênalti, foi, ele foi tocado sem bola, eu vi nitidamente, foi na minha frente, eu estava olhando para o lance. Mas pode ter, pode pintar em um cartão amarelo. E aí, Renan, te confesso, eu não vi, na rapidez do lance, porque eu olhava para as pernas e para a bola, eu não vi quem era o jogador do Inter que estava na jogada. Mas pode pintar um cartão e, por isso, o Rafael Trace está vendo no VAR. Um era o Ederilson. Renan, tem a questão, né, de quem estava à frente de quem. Mas, para quem joga futebol, sabe ali que o Felipe Melo estava com uma chance clara e manifesta o gol. Contigo, César! Rafael Trace agora, faz o sinal característico. Não é pênalti. E não marcou o pênalti. Rafael Trace não marcou o pênalti. Anula o lance. Estão pedindo o cartão para o Felipe Melo por simulação. Me ajuda aí, César. Rafael Trace anula o lance. Não é marcada a penalidade máxima com o Palmeiras. Na minha visão, como eu já relatei em outros lances, erra. Rafael Trace, porque, na minha visão, foi pênalti. E houve o toque em cima do Felipe Melo. Jogadores colorados, Wendel, Vitor Cuesta, Rodrigo Moledo, Rafael Sobis, todos cercaram o árbitro da partida pedindo cartão por simulação do jogador do Palmeiras. Mas o que também não aconteceu. Portanto, anulado o pênalti para o Palmeiras. 39 do segundo tempo. Segue Inter 1 a 0. E teremos pênaltis por enquanto. Festa da torcida colorada. Pênalti, portanto, desmarcado. E a bola é do time do Palmeiras. O Palmeiras poderia ter feito o gol que classificaria. Mas, por enquanto, vamos indo para os pênaltis. A bola é do time do Palmeiras, o lado esquerdo internacional. Vamos chegando já aos 48. Vamos até 51 de acordo com o árbitro. Tudo indica que teremos pênaltis, mas o Inter quer jogo. Sobis tentou. A bola bateu por último na perna do jogador do Palmeiras. Novo arremesso de mão, Bárbara. Novo lateral. Sobis já cobrou. Sobis cobrou curto. Lá vem ele. Vai cruzar. Cruzou dentro da área. Tira de cabeça o time do Palmeiras. Linha de fundo, escanteio. E eu quero convocar agora. Você, Colorado. Bota sua força conosco. Você, Colorado. Vai cabecear junto com o time. Essa bola dentro da área. Dá Alessandro na bola. Lá vai da Alessandro. Quem sabe agora o gol da classificação. 48. Lá vai da Alessandro. Cruzou dentro da área. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Gol. Eu disse. Eu disse. É do Intermacional. Eu falei. Eu senti. Eu senti. Eu disse que era o momento. Eu falei que era o momento. Alô, Colorado. Você, Colorado. Você cabeçou essa bola com o Victor Cuesta. Você, Colorado. Você está colocando junto com o Victor Cuesta. O Intermacional na semifinal. Victor Cuesta. Victor Cuesta. 48 e meio. O Intermacional. O Intermacional. Está indo para a semifinal da Copa do Brasil. Tem leitão no forno. Tem leitão a pururuca. É bacon assadinho para mim. O Inter faz 2 a 0. Vem comigo o povo colorado. Pula comigo massa vermelha. Porque o nome da fé é Cuesta. Mas vai ter Vard. Vai ter Vard. Mas não interessa. Por enquanto é 2 a 0. O Inter. Marmara. No momento não interessa. O zagueirão Cuesta. Capesseou para o fundo da rede. Mas agora vai ter Vard. E teve expulsão do D'Alessandro. D'Alessandro de Pulso. Diga, diga. Choque agora no momento se levantou. Eu estou me encaminhando para ali para tentar pegar o bolo, viu? Mas a galera ficou na bronca. Porque os jogadores do Inter comemoraram muito. O Palmeiras queria já voltar ao jogo para tentar o seu gol. Quem sabe? E isso gerou uma revolta em todos os jogadores. Generalizado. O D'Alessandro reclamou demais. Tomou o segundo amarelo. Foi expulso da partida. E aí, rapaz, está todo mundo no bolo. E a conferência... Tem o Felipão por ali também. Está todo mundo no bolo, Renato. Olha, eu posso só trazer um relato imediatamente. A bola entrou no gol no toque de cabeça do Cuesta. E imediatamente o Everton já fez um sinal. Mas eu não estou dizendo aqui que foi ou que não foi. Mas me chamou a atenção. Porque imediatamente o Everton já falou alguma coisa. É que eles estão cobrando que o Cuesta teria empurrado o Felipe Melo na área. Vamos acompanhar. Rafael Traci está no VAR. E está sendo protegido pelo choro. Bárbara Macedo, você tem prioridade. Lá vem o árbitro. É contigo, Bárbara. Anulou o gol. Anulou o gol. Que barbaridade. Mas que barbaridade. O árbitro alula o gol do Internacional. O motivo aparente é que o Cuesta teria empurrado o Felipe Melo na hora que ele se apoiou para cabecear a bola. Absolutamente frustrante. Absolutamente frustrante a anulação do árbitro. A gente se empolgou aqui. O gol do Internacional. Absolutamente frustrante. Realmente o Traci não está numa boa partida hoje. Bom, a gente fica na guarda. Claro que a gente não está aqui condenando o árbitro. Pelo contrário. Se está na regra, ele foi lá, viu? Está certo. É isso aí. Mas absolutamente frustrante. Mas o D'Alessandro não foi expulso. O D'Alessandro está no campo ali. Mas o D'Alessandro foi expulso. Porque subiu o cartão vermelho. O D'Alessandro voltou. O D'Alessandro já foi expulso e está ali no campo, viu? Pois é. Mas o árbitro pede para todo mundo se acalmar. E agora vai tirar o camisa número 10 do Inter do campo que estava ali discutindo com o William Bigode. E o D'Alessandro está no campo. Ele não quer sair, viu? Só que... E vergonha o que canta a torcida colorada. Que coisa. Que coisa. Oi. O que acontece é que no momento do cabeceio, o Vitor Cuesta, ele apoia o braço em cima do jogador da equipe do Palmeiras. E é isso que o árbitro anulou o gol do Internacional. Bom, nessa brincadeira toda a gente chegou a 53. Vamos ver agora o que o Rafael Trássio vai decidir, né? Se ele vai parar esse jogo aí ou se ele vai dar mais alguns minutos. 54 agora do segundo tempo. 54. 54. Mais três. A bola do Inter. O Inter não acredita. E Denilson. E Denilson domina na perna direita. O time do Inter agora joga com o homem. Giro de meta para o Inter. Pode ser que o Lomba bata para frente e aí o jogo termine. A expectativa agora para a cobrança de pênaltis. Vai ser muito nervosa essa disputa de pênaltis, hein? Tenho absoluta certeza que vai ser muito nervosa. Terminou. Diga, Rogério. Terminou no Rio de Janeiro. Flamengo 1, Atlético Paranaense também 1. Vamos aos pênaltis. Terminou. Vamos para os pênaltis. No Beira Rio. Reportagem na Estação Web. César Waller e Bárbara Macedo. Os bancos de reservas fazem o mesmo movimento do Inter e do Palmeiras. Vão ao centro do gramado, no círculo central, encontrar quem até agora foi o astro de forma negativa dessa partida. O árbitro Rafael Traci de Santa Catarina. Todos os jogadores se encontram, conversam, mas o alvo é ele. O foco é ele. Os jogadores do Inter agora cercam o árbitro da partida, claro, pelo gol anulado, o que deveria ser o gol da classificação do Inter. E subiu o cartão vermelho ali para o Pedro Lucas. Renan, agora só lembrando, viu? Porque o D'Alessandro foi expulso quando estava em campo. O Pedro Lucas levou o cartão agora quando estava no banco de reservas. Cartão vermelho por reclamação. E exatamente, levou o cartão quando estava no banco de reservas após o final da partida. Mas o D'Alessandro levou quando estava em campo. Então, já que teremos pênaltis, um jogador do Palmeiras deve ser excluído das cobranças para que então os dois clubes possam ter o mesmo número de jogadores para se definir quem passa a semifinal da Copa do Brasil. Expectativa enorme. Paolo Guerreiro na primeira cobrança. Disputa de pênaltis no Beira-Rio. Vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Vem comigo o torcedor colorado. Vamos chutar juntos com o Paolo Guerreiro esta bola. Primeiro pênalti. Autorizado. Vai Guerreiro. Corridinha. Pé direito. Correu. Bateu. Gol! Do Internacional. Paolo Guerreiro. Inter está na frente. Bárbara. Inter está na frente. Guerreiro deu uma corridinha. Chutou no lado esquerdo. Gol. Inter 1. Por enquanto, agora é o Palmeiras para a cobrança. Vai, César. Bruno Henrique. O capitão palmeirense vem para a primeira batida do Verdão. Vamos lá então. Bruno Henrique. Batedor de pênalti. Cara tradicionalmente de quem sabe cobrar. A gente observa no semblante. Tranquilo. Muito tranquilo. Bruno Henrique. Ele é capitão do time do Palmeiras. Primeira cobrança do Verdão. Rafael Trás se autoriza. Vai as do Beira Rio. Bruno Henrique. Corridinha. Corridinha. Pé direito. Bateu. Competência de Bruno Henrique. É gol do Palmeiras, Bárbara. Competência. Bateu para um lado. Lomba caiu para o outro. Tudo igual aqui no Beira Rio. Maravilha. Sobis. Sobis na bola. Segundo pênalti do Internacional. Um a um. Até agora 100% de aproveitamento. Lá vai Rafael Sobis. Autorizado. Correu Sobis. Bateu. Gol. Gol do Internacional. Rafael Sobis, Bárbara. Muito forte no meio do gol do Everton. E não teve o que ele fazer. Internacional está na frente com dois. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Terminou. Diga. Vai lá Rogério. Terminou no Rio de Janeiro. O Flamengo e Atlético Paranaense foram para os pênaltis. E o Atlético Paranaense venceu nas cobranças pelo placar de 3x1. O Atlético Paranaense é o adversário do Grêmio. Maravilha. Então vamos agora com o Gustavo Gomes. Ele vai na perna direita. É o batedor oficial. Autorizado. Gustavo Gomes correu. Bateu. Gol do Internacional. Lomba. 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 O povo colorado estava junto contigo na tua perna, Lomba. Lomba. Salva o Inter Cesar. Não adianta ter nome. Tem que fazer o que tem que ser feito na hora certa. Gustavo Gomes de perna direita bateu do lado esquerdo de Lomba com a perna direita. O arqueiro colorado tira a bola de dentro do gol e agora deixa o Inter na vantagem. Sorte ou competência? Pênalti é competência e Gustavo Gomes não teve para o Palmeiras. Edenilson agora no Inter. Lá vem Edenilson. O Inter pode abrir vantagem. Todo torcedor colorado contigo, Edenilson. Ele bateu com a perna direita. Autorizado pouca distância. Edenilson. Correu, bateu. Gol. Com emoção. Ela tocou na trave. Mas é gol do Internacional. Edenilson. E o Inter abre vantagem, Bárbara. Edenilson assustou o torcedor colorado, mas a bola entrou. Bateu na trave. Inter na frente. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Como canhoto que sou, eu digo. Canhoto, olha. Normalmente não dá muito certo. Como canhoto que sou. Autorizado. O Inter tem vantagem 3 a 1. Diogo Barbosa. Correu, bateu. Gol. Gol do Palmeiras. Diogo Barbosa. Perfeita cobrança do lateral esquerdo. Péu da canhota na bola. Canto alto do Lomba. Que caiu do outro lado, nem saiu na foto. Agora, 3 a 2, Inter. Lindoso pra cobrança. Bom, o pessoal deve estar estranhando, mas vamos lembrar que ele era o batedor oficial do Botafogo, né? O Rodrigo Lindoso. Grande Lindoso. E bate bem. O Rodrigo Lindoso, que era o batedor oficial do Botafogo na última temporada. Vamos ver com ele. Rodrigo Lindoso. 3 a 2 para o Inter. O Inter tem a vantagem. O Inter tem um pênalti a mais a seu favor. Rodrigo Lindoso. Perna direita. Vai ser autorizado em seguida pelo Rafael Traci. Vai Lindoso. Autorizado. Autorizado. Correu. Bateu. Gol! Gol do Internacional! Rodrigo Lindoso. Bola no alto. Sem chance. Bárbara. Cobrança perfeita no alto do gol do Everton. E não teve o que ele fazer. O Internacional continua na frente. Luan. Se perder acabou. E se perder já era. Luan. Vai comigo. Uh! 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 Vai comigo, povo colorado. Faça figa. Faça figa. A galera está ensandecida aqui, Renan. Vamos, Lomba. Vamos, Lomba. Para classificar o Colorado, Lomba. Ele bateu com a perna direita. Sou mais tu, Marcelo Lomba. Eu já estou vendo tu pegando e tu fazendo a festa, Lomba. É para pegar e classificar. Lá vai Luan. Correu. Bateu. Na trave. Gol do Palmeiras. Inacreditável. Ela bateu no travessão nas costas do Marcelo Lomba e entrou. Inacreditável, César Lomba. Com muita, muita emoção. Lomba bateu. Essa bola deu no travessão. Nas costas de Lomba entrou. Palmeiras se safou dessa vez. Está 4x3. Ainda tem chance, mas a vantagem é toda do Inter, Renan. Lembra Carlos em 1986. Bem lembrado. Patente alta. Vamos lá, bigode. Fez o gol no tempo normal. É do teu pé também que foi vir a classificação. Pé canhoto. Vamos lá, Patrick. Patrick para classificar o Internacional. Patrick. Perda esquerda. Correu. Bateu. Everton pegou. Everton pegou, Bárbara. Cobrança muito mal batida pelo Patrick. O Everton caiu para o lado certo. Acabou agarrando a bola. Agora está tudo igual aqui no Beira Rio. Vai, César. Agora quem bate é William, camisa número 29. A última do Palmeiras, né? William, bigode. Bigodon. Um bigode bateu, agora vai o outro bigode. Diga. Carlos Eduardo, camisa número 37, foi o jogador excluído pela equipe do Palmeiras, tá? Ele com certeza não vai bater. Perfeito. Então vamos com o William. De qualquer forma, o Inter ainda, o Palmeiras tem que fazer. O Palmeiras tem a obrigação de fazer. William. Ele bate com a perna à direita. Patrick teve nos pés a classificação. Mas quem sabe vai vir das mãos de Marcelo Lomba. Vamos lá, Lomba. Sou mais você. Vai para a cobrança o William. Para classificar, quem sabe, o Inter. Lá vai o William, pé direito, correu, bateu o gol do Palmeiras. 4x4. Vamos às alternadas, César. É, o William bateu muito bem do lado esquerdo de Lomba. Ele caiu para o lado direito. Salvando, safando a equipe de São Paulo. Que agora, assim, nas alternadas, volta a ficar no 0x0 com o Inter. Muito bem. Começamos com quem, Bárbara? Nonato, o guri da base, vai assumir o risco e vai bater o primeiro pênalti alternado. Muito bem. Confesso que me dá um certo receio, né? Mas vamos lá. Pé direito do Nonato. Lá vai ele. Correu para a bola. Bateu. Gol! Ai, meu coração. O Everton quase pegou esse pênalti aí, Bárbara. Chegou a bater na luva do Everton, mas não teve. Nonato botou para dentro o Internacional 5, Palmeiras 4. Mudou o batedor pelo que eu vi ali, César. Moisés. Moisés. E assim, o outro rapaz, o Felipão, parece que fez a indicação do Moisés. Camisa 10 contra Marcelo Lomba. Olha a vaia. Olha a vaia. Vaia, torcedor. Vaia, torcedor. Quem vai bater essa daí é o Moisés. Perna direita do Moisés. Pode ser a bola da classificação. A expectativa é grande. Moisés. Perna direita. Autorizado Moisés. Pouca distância. Lá vai Moisés. Pé direito na bola. Corridinha. Correu. Bateu. Na trave. Inter. 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 Classificado Internacional. Respeitem este clube. Respeitem este clube. Essa camisa vermelha pesa, rapaz. Essa camisa vermelha tem peso. Respeitem o esporte clube internacional. O Inter está na semifinal da Copa do Brasil. Eu quero te ver, povo colorado. Eu quero te ver na semifinal, povo colorado. O Inter. 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 Classificado Internacional. O Internacional está classificado. Festa colorada. O Inter está na semifinal. Vai, Cesar. A emoção tomou conta agora, Renan. Todo mundo comemorando. Jogadores de torcida colorada são um só. O Berahil ensandecido. Luzes por todas as partes. E os jogadores colorados comemorando muito essa classificação do Inter para a semifinal da Copa do Brasil. O Colorado tem camisa pesada. E o Berahil ferve, Renan. O Internacional está na semifinal. Vai, Bárbara. Vai. O Inter está classificado. A festa é colorada. A bola bateu na trave. A bola do Moisés bateu na trave. O Inter está classificado. O Inter vai pegar o Cruzeiro. Inter e Cruzeiro. Atlético Paranaense. Grêmio. Bárbara correndo atrás dos jogadores. Vai, Bárbara. O Ellington Silva. O Ellington Silva. Como é que está o coração agora? Muito feliz, muito feliz. É como o Palmeiras, uma grande equipe. Mas a gente mostrou que a gente pode jogar contra qualquer equipe. Agora, continuar trabalhando o que tem mais pela frente. Aí, portanto, o Internacional. O Internacional está entre os quatro da Copa do Brasil. Muita festa do povo colorado. Marcelo Medeiros comemora a beira do gramado. Festeja, pula, abraça a comissão técnica. O Internacional está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Inter vai pegar a equipe do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Sete para a meia-noite. Fala, Rogério. Exatamente, Renan. O Inter pega a equipe do Cruzeiro, que perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0. Mesmo assim, está classificado porque venceu a primeira partida. Já o Grêmio pega a equipe do Atlético Paranaense, que empatou com o Flamengo em 1 a 1 no Maracanã. Nos pênaltis, venceu pelo placar de 3 a 1. Com isso, temos as seguintes semifinais. Grêmio e Atlético Paranaense, Inter e Cruzeiro. As datas dos jogos, 7 e 14 de agosto. Os mandos de campo serão definidos na próxima segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde. Que maravilha! A gente vai ter os dois gaúchos! A gente vai ter os dois gaúchos! Obrigado.